O áudio falado por mim é em português e a legenda é em inglês. Chris Brown with his mother and Lovely backstage at Denver show on 11-11 tour, July 23, 2024. See, press the like button, and let's pass the video now nation team breezy. Mom Joyce and her beautiful granddaughter Lovely, simply very cute. Just look at Lovely with Chris Brown's aunt, how cute and affectionate she is, see. Lovely is together with her daddy Chris Brown during the 11-11 tour. Team breezy is happy to see many videos of Lovely, such a lovely baby. Chris Brown showing all his skill on stage and saying, he's different, goat, king, best, living legend, see. Did you like to see Chris Brown and his family? Leave your answer in the comment below. CB Mania, bringing information and the best content about Chris Brown 24 hours a day to team breezy. Team breezy always, the best fans in the world, loyalty always, long live. Olha só essa apetite de vídeo de Equilibral que um fã fez, simplesmente demais. Vídeo a seguir. Faça a estreia do novo áudio de Equilibral, o 11-11. Vamos team breezy? Vamos! 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 Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação de Breezy! Se você gostou desse vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre Chris Brown. Os melhores conteúdos sobre o lendário Chris Brown é só aqui no canal CB Mania. Como é bom ser team breezy, fã dessa lenda viva chamada Chris Brown. É simplesmente demais. Quando a nossa inspiração vem de Deus, não tem nada que nos impeça de viver o melhor dessa vida. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.